Boa tarde, vou falar sobre Rust, que é uma linguagem que tem como intuito ser concorrente, rápida e segura, linguagem desenvolvida pelo Mozilla Research, e a gente pode dizer, para quem nunca viu o Rust, que é uma linguagem que vem para tentar substituir os usos de C e C++, então essa é a ideia principal, mas que acabou se tornando uma linguagem multipropósito que pode ser usada para qualquer nicho. Esses slides estão em bit.ly barra rust underline abcdev, quem quiser depois ver os links. Meu nome é Bruno Rocha, na internet é Rocha C Bruno, qualquer lugar, Twitter, Facebook, GitHub. Eu trabalho no time de engenharia de qualidade da Red Hat, na Red Hat eu não uso Rust ainda, a gente faz testes utilizando Python, a maioria dos produtos, eu trabalho na parte de cloud, então teste das ferramentas de cloud utilizando Python, mas tem algumas coisas que a gente está começando a experimentar com o Rust, principalmente por conta da velocidade. Então, além disso, tem alguns canais no YouTube que eu participo, tem o YouTube Curso de Python, YouTube Rust Lang BR, que é um canal da comunidade Rust brasileira, e tem o Castalho Podcast, que apesar de estar meio parado aí, a gente tenta fazer entrevistas aí sempre. Lembrando que essa palestra aqui é uma palestra pessoal minha, não é uma palestra da Red Hat, então as opiniões são pessoais, não tem nada a ver com a empresa. Bom, vamos lá, o que é Rust e por que eu decidi, já que eu já falei que não é uma demanda da empresa que eu trabalho, por que eu decidi investir nessa linguagem e por que eu acredito no futuro dela? Primeiro, Rust é uma linguagem que permite você construir abstrações de alto nível sem abrir mão do baixo nível. O que isso significa? Quando a gente usa, por exemplo, linguagens hoje em dia como JavaScript, Python, Ruby, entre outras, a gente faz isso por um motivo muito legal, que é abstração. A gente consegue abstrair muita coisa, ter muita facilidade, torna a linguagem fácil de utilizar e de manter, mas a gente perde o controle de baixo nível. Você não consegue facilmente decidir para que lugar de memória que o seu valor está indo, como é que você vai limpar ou não essa memória. Essas linguagens prometem fazer isso automaticamente para você. Para 99% dos casos isso funciona muito bem, mas tem aquele 1% onde essas linguagens se demonstram lentas e ineficientes. E isso não é nenhum mistério. A gente sabe que chega uma hora que você precisa procurar uma solução para deixar o programa mais rápido. Além disso, Rust é uma linguagem que consegue detectar durante a compilação. Então é uma linguagem compilada, com tipagem estática, os piores erros existentes de paralelismo e gerência de memória. Isso quer dizer o seguinte, que um código Rust a partir de compilado, ele não tem no pointer exception, por exemplo. Você não vai ver esse problema no código Rust. E também é uma linguagem que não tem runtime. Você não tem que mandar uma env, você não tem que mandar uma virtual machine. Quando você compila, você manda só o binário compilado para rodar no computador de destino. Então não tem runtime. Isso faz com que o Rust possa ser integrado com qualquer runtime. Então você cria uma função em Rust, você consegue usar a partir do JavaScript, do Ruby, do Python, do Lua e de qualquer outra. Até do C você consegue reaproveitar as coisas de Rust. Um exemplo de um programa em Rust bem simples. Primeiro, como é que você instala Rust? A forma oficial de instalação de Rust e recomendada é utilizando o Rust App. O Rust App é a ferramenta que gerencia o compilador e as ferramentas do Rust para você instalar. A maioria das distribuições Linux já tem o Rust App no repositório. Então você pode ir lá no Fedora, dar um DNF, instalar o Rust App e você vai pegar essa ferramenta. Ele não é o Rust. Ele é só o gerenciador da instalação do Rust. Mas a maneira recomendada de modo geral é utilizar o curl e chamar esse comando aqui. E ele vai instalar o Rust para você em qualquer sistema. Rodando esse comando. A partir do momento que está instalado, você escreve o arquivo .rs, que é a extensão do Rust. A partir do momento que você escreve, você compila utilizando o Rust C. Então você faz lá Rust C, o nome do arquivo. E pronto, ele gera para você um arquivo binário só. E é só isso que você tem que fazer. Você tem que pegar esse arquivo binário e colocar ele para ser executado onde você quiser. Então o objetivo é esse. Utilizar todas as ferramentas e bibliotecas da linguagem. E no final você tem um único arquivinho. Sem dor de cabeça com Virtual Envy, com módulos e com tudo isso. Está tudo compilado em um único lugar. E é rápido. Então um dos motivos que eu vim falar aqui é que ela é rápida, concorrente e segura. Então vamos ver como é que funciona essa questão de ser rápida. Isso aqui é um caso real. Lá na Red Hat a gente usa o Bugzilla. Todos os nossos tickets são inseridos no Bugzilla. Uma das tarefas que eu peguei no ano passado para fazer foi criar um parser. Isso aqui é PyTest. Para quem programa em Python vai reconhecer. Então eu tenho aqui um teste. E aqui eu tenho um texto dentro desse teste que é a DocString. E alguns metadados aqui, por exemplo, o número do bug que aquele teste se refere. E aí tinha mais de 6 mil testes e eu precisava criar um parser para ler todos esses numerozinhos aqui. e identificar o que era um bug, fazer uma chamada na API do Bugzilla e retornar o status. Se ele está aberto, verificado, o que está acontecendo com aquele caso ali. Que geralmente é um caso que um cliente vai lá e abre no Bugzilla. Fizemos a ferramenta em Python. Ela roda muito bem, mas o problema é que ela não escala. Para o tamanho, a quantidade de testes que a gente tinha para fazer isso. Então para rodar isso daqui toda vez, antes de executar um teste, demorar de 5 a 15 minutos, foi uma barreira. E aí foi por isso que eu comecei a estudar Rust e decidi... Todo mundo fala, você não pode ir lá e simplesmente reescrever em Rust, né? Mas eu fui contra e... Vamos lá, vamos reescrever esse negócio em Rust. Então aqui é um exemplo de uma função que faz parciamento de texto também, né? Operação em texto com Rust, com Python, desse lado. E desse lado a mesma implementação escrita em Rust. Apesar da sintaxe ser diferente e ter umas coisas que a gente costuma não ver muito em outras linguagens, ela é bem parecida. Aqui eu tenho um for, que ele faz um for, item, in. Aqui eu tenho um objeto iterável. Então é um pouco parecido com a sintaxe e com a lógica de programação em Python. Em Rust a gente tem os tipos definidos, né? Então aqui eu preciso dizer que é um 064, 32 e por aí vai. Você tem uma tabela gigantesca de tipos de dados que você pode usar. Então com alguns detalhezinhos, digamos que é muito fácil se você já programa em qualquer outra linguagem, você entender um código, né? A sintaxe em Rust. Eu criei um repositório também que está no bit.ly py2rs, que tem vários outros exemplos de uma função escrita em Python em Rust para quem estiver aprendendo aí e quiser dar uma olhada nas diferenças. Então o que acontece? Eu reescrevi a função em Rust. Eu compilei ela e eu salvei esse arquivo compilado lá na minha pasta do Python, no meu site packages. E aí lá do lado do Python eu simplesmente faço o import e o nome daquela biblioteca compilada, né? A biblioteca dinâmica compilada que eu coloquei lá. E aí o Python já consegue consumir aquilo normalmente, porque aqui no Rust eu tenho os bindings, né? Para o interpretador Python que eu consigo retornar resultados específicos que tratam as exceções e todos os detalhes do Python. Fazendo em Rust eu consegui deixar 20 vezes mais rápido, tá? Então você nota que aqui eu tinha um tempo de 53, em Rust eu consegui diminuir para 2. Então você vê assim que é uma diferença absurda de performance fazendo a mesma tarefa e sem mudar o meu programa. O programa continua rodando em Python. Eu escrevi uma única função em Rust, compilei ela e continuei consumindo ela de dentro do Python. Então você pode fazer isso daqui no Ruby, no Node.js, já tem várias extensões em Rust que permitem fazer a mesma coisa. Essa experiência que eu fiz lá, que a gente acabou não colocando em produção por outros motivos, está no blog da Red Hat, no developers.redhat.com. Tem lá um artigo que eu escrevi chamado Speedup for Python using Rust. E aqui eu explico passo a passo tudo que foi feito, quais foram os benchmarks e tudo mais, para quem tiver mais interesse depois. Aí como eu falei, sobre Ruby. A gente sabe que Ruby também é muito bom, muito bom para a web, só que chega um determinado momento que Ruby é lento. Um exemplo é o método Blank da classe String em Ruby. Que é um método muito usado em Ruby, que você checa se uma string tem espaço em branco ou se um pedaço de uma string é vazia. Isso daqui é conhecido por ser muito lento. O que acontece? Um cara foi lá e escreveu isso daqui em C. Chama Fast Blank. Acho que todo projeto Ruby hoje em dia usa o Fast Blank. Porque já sabe que o Blank é lento. Você põe o Fast Blank lá e usa ele no lugar. Olha a implementação em C desse negócio. O cara faz um switch e testa cada um desses caracteres aqui. Se ele é um caractere em branco, dependendo da versão do Ruby, não é e por aí vai. Ou seja, não é tão complicado, mas é ruimzinho de manter. Só que ele conseguiu ser 10 vezes mais rápido do que em Ruby. Então o pessoal está adotando em massa. Aí como experimento, decidiram fazer em Rust. Então olha só a diferença do código em Rust. Você utiliza o Stern C, que ele vai fazer com que a hora que você compilar isso aqui, isso esteja disponível da mesma forma como se estivesse escrito em C. E aqui você usa o estilo de programação que você quiser. Então o Rust permite que você faça imperativo, que você faça funcional, que você utilize macros. Então você escolhe a maneira que você quer escrever e não vai mudar o custo de runtime. Porque não tem custo de runtime. Você pode fazer funcional, você pode usar bibliotecas externas, o que você quiser, no final das contas o resultado é o mesmo. Então o código simples de entender conseguiu ser até mais rápido do que o código em C. Então o Rust acabou ficando não só igual, mas um pouquinho mais rápido do que o código em C. Falando ainda de velocidade, tem esse site chamado Tech Empower. Não sei se vocês conhecem. Que é assim, você cria uma API e você manda para eles. E aí em cada round eles testam a sua API para você e te dão o resultado. Então você pode mandar para eles lá um repositório e eles vão testar. E eles testam aqui vários frameworks web. Se você for clicando nessas categorias, você vai ver que o Rust está entre os 10 primeiros de mais rápidos. Nessa categoria de playtest especificamente, o Rust está em primeiro. Então o Actix, que é um dos frameworks web, como se fosse um Flask do Python, um Sinatra, alguma coisa desse tipo, um micro framework em Rust, ele está em primeiro e tem outros frameworks em Rust aqui que também estão em primeiro, mais rápidos em processamento de texto. Aí vem um outro detalhe muito importante, que é o seguinte, todo mundo quer economizar bateria. Bateria é um negócio que está começando a chegar no limite. E uma universidade de Portugal fez esse estudo e chegou à conclusão de que Rust é a linguagem que tem a melhor eficiência energética. Ou seja, entre consumo de memória e uso de CPU, comparando com essas outras linguagens, Rust é a que consome menos energia elétrica. Então esse é um dos motivos também para você, se estiver trabalhando com embarcado, principalmente, que Rust vai ser uma boa ideia. Então quem está usando esse negócio por conta disso? Então a gente pode citar a Microsoft, que colocou o Rust no Visual Studio Code. Se você tem o Visual Studio Code instalado, você já tem Rust rodando na sua máquina. Toda a parte de busca e parciamento de texto do Visual Studio Code é feita pelo HipGrap, que é uma ferramenta 1Grap, que foi reescrito em Rust. O Azure também tem Rust. O Google está escrevendo um sistema operacional chamado Fuxia, que provavelmente vai substituir o Android. E o kernel dele é escrito em Rust. O God of War também, a parte de games é uma parte em Rust que está muito avançada. Então, temos Facebook, temos a Red Hat no CoreOS, que tem Rust dentro dos módulos de RPM. E mais essas outras empresas aqui. Eu coloquei algumas, só as mais conhecidas, mas aqui dentro desse link tem uma página chamada Friends of Rust, que tem as empresas que já estão colocando Rust em produção. Então aqui é a parte de Rust rápido. E eu falei que além disso ele é concorrente e seguro. Então vamos começar falando de paralelismo. Eu sei que já teve uma palestra hoje, que explicaram a diferença de concorrência e paralelismo, então vou até pular essa parte. Mas falando de paralelismo em Rust, vamos pegar esse código aqui. Imagina que eu tenho um código e lá eu tenho uma lista de caminhos, de paths. Caminhos para imagens que estão salvas no meu HD. E eu quero processar essas imagens. Eu vou percorrer essa lista. Então está aqui, eu vou receber na minha função em Rust essa lista de imagens, de caminhos. E eu vou iterar. Então aqui paths.iter, isso aqui me retorna um iterador. E para cada um desses eu vou mapear uma closure. Então eu tenho uma função aqui, como se fosse um lambda, que vai receber cada path e vai fazer o load desse path para a memória. No final ele vai juntar tudo em uma outra lista. Então isso daqui é uma função que não é paralela. O que ela faz? Ela faz um por um. Ela vai fazer o primeiro, esperar ele terminar, fazer o outro, esperar ele terminar e por aí vai. Qual seria a dificuldade para eu deixar isso daqui paralelo? E quanto isso daqui teria de custo no meu runtime? E a minha última pergunta é, alguém de vocês já jogou RPG? Qualquer um? Beleza, então, para quem já jogou RPG, talvez, tem vários tipos de RPG. Podem me xingar se eu estiver falando besteira, porque eu não sou jogador de RPG. Eu só peguei esse exemplo, porque ele é muito bom. Esse aqui é um dos jogos de RPG mais famosos. E ele tem aqui os personagens, os carácteres, que eles têm classes. Então você tem as classes, elfo, anão e por aí vai. E cada classe tem um negocinho chamado traits. O que são traits? São características daquela classe. Então se você pegar o anão, você vai ver que ele tem resiliência. Se você pegar o elfo, você vai ver que ele não tem resiliência. Por quê? Não sei das regras desse jogo, mas eu acho que em um momento do jogo, dependendo do que você faz, você pode ganhar resiliência. E aí você vai passar a ter isso daqui também. Como esse jogo é complicado, eu vou falar de um que eu sei, que é o Munchkin. O Munchkin eu entendo porque a minha esposa gosta e ela fez eu aprender a jogar. Munchkin é parecido. Só que você tem aqui também um personagem, que é uma classe, digamos que é um alquimista. E esse alquimista, quando você começa, ele já pode vir com algumas características. Nesse caso aqui, ele é um super Munchkin. Então ele já veio logo de cara no jogo com isso daí. E durante o jogo, você vai pegando cartas novas. E você pode pegar uma carta, que é uma raça, que é o elfo. A partir do momento que você pega o elfo, você passa a ser um alquimista elfo. Então, durante o jogo, você vai compondo o seu personagem de acordo com as cartas que você vai pegando. Rust não tem orientação a objetos e herança, como a gente costuma ver em Python e outras linguagens. Rust trabalha no modelo de traits, que é como se fosse esse jogo de RPG. Como é que eu reescreveria isso daqui em Rust? Eu começo o meu código tendo uma struct. Então uma coisa interessante de Rust é que divide estrutura de dados e comportamento. Você não coloca tudo em uma coisa só. Você tem que definir em partes separadas. Então eu coloco minha estrutura de dados aqui, meu tipo ou minha classe, que é o alquimista. E eu já falo, logo de cara, ele já vai derivar essa trait. Essa característica de ser aqui o super munchkin. Super munchkin significa que ele pode ter mais de uma classe ao mesmo tempo. Mas isso não é do Rust, isso é do jogo. Então é isso. Eu já comecei sendo esse cara aqui, cheio de poderes. Eu tenho uma poção mágica e eu consigo vender meus itens por 300 moedas e por aí vai. Durante o jogo eu posso ganhar essa carta. Como é que eu faço isso em Rust? Eu implemento um elfo para o alquimista. Eu posso implementar qualquer coisa que eu quiser para qualquer tipo de dado. Então desde que isso esteja disponível, eu vou lá e implemento. E o tipo de dado passa a ter um super poder. Bom, não entendo muito de jogo, então vamos voltar para o código. Como é que eu faria para que esse código aqui que carrega as imagens ficasse paralelo em Rust, seguindo a ideia do jogo de RPG? Eu uso as traits. Então existe uma biblioteca externa chamada Rayon. Eu instalo o Rayon e eu faço assim. Stern, Crate, Rayon. É como se eu estivesse pegando um bolo de cartas de RPG lá para dentro do meu jogo. E aí eu saio dando essas cartas para os objetos que eu quero. Então aqui, quando eu peguei o Rayon, todo objeto que for da classe iterável, automaticamente vai ganhar o Parallel Interator. Ele já faz isso por padrão, só na hora que eu importar. Então a partir de agora, qualquer coisa que eu puder jogar um for em cima ou fazer um loop, ele vai passar a ter um método chamado ParEater. E aí eu troco de iter para ParEater e pronto. Essa mudança já fez ficar paralelo. Agora, ao invés de eu ficar fazendo o loop bloqueando, ele já vai carregar tudo de uma vez de maneira paralela. Então o paralelismo é muito simples. É só você utilizar o conceito de Traces. A lei do Rayon tem várias outras bibliotecas que fornecem esse tipo de característica. Bom, mas concorrência é diferente de paralelismo. Porque a concorrência traz toda aquela coisa de você fazer Shared States, de você fazer Locks, depende do paradigma que você vai usar. Ou seja, você tem duas coisas querendo bater no mesmo martelo, e eles têm que sincronizar a hora que eles vão bater nesse martelo. Isso aqui é um exemplo de outra linguagem, não é Rust. Então, nessa outra linguagem aqui, você tem um exemplo aqui de um código que utiliza canais assíncronos. Eu crio aqui um Hash Map, que é como se fosse um dicionário. E eu jogo lá para dentro a chave Hello com o valor Word. Aí eu mando esse negócio aqui para dentro do canal. E isso vai ser processado dentro de um canal assíncrono. Logo depois, eu altero a chave Hello e coloco outro valor lá dentro. O que vai acontecer? Data Race. Por quê? Eu não sei o que esse cara aqui dentro está fazendo com esse M. E se ele estiver esperando que o valor aqui seja Hello, só que logo depois de mandar, eu mudei isso daqui para outra coisa. Então, eu vou criar um Data Race em cima da concorrência. O que acontece? Existem ferramentas em várias linguagens que permitem que você rode um linter para identificar esses casos. Mas você precisa fazer um trabalho extra. Como é que seria o mesmo código escrito em Rust? Bem parecido. Eu crio o HashMap, eu incluo um Hello Word lá dentro e eu mando isso para um canal. Então, isso aqui é um canal que vai fazer o processamento. E o legal desse canal é que ele pode implementar diferentes paradigmas de concorrência. Se eu tento alterar esse valor logo em seguida, o compilador vai falar para mim, não. Não pode. Eu não deixo. Por quê? Porque você passou esse valor aqui, você moveu ele. Quando você fez Channel.send, você moveu ele daqui para dentro do canal, para quem chamou. Então, você não tem mais direito de fazer nada com ele. A não ser que o canal devolva isso para você, você não pode mais mexer. Então, ele vai te gritar na hora da compilação. Então, o Rust não vai deixar você compilar código errado na maioria das vezes. Existem maneiras de você fazer um código inseguro em Rust? Existem. Mas você vai ter que dar uma hackeada no Rust. Então, é mais difícil do que usar o padrão. Usando o Rust da maneira como ele é idiomático, você não vai incluir um problema de data race, você não vai incluir um port exception, que é coisa que a gente faz muito até em Python e Ruby. Você às vezes consegue fazer, iterar um dicionário e você apagar o dicionário dentro do loop e aí dá um erro dizendo que você não pode alterar algo que você está iterando. Isso é bem comum. Então, como eu falei, você pode escolher dentro da concorrência qualquer um desses paradigmas aqui em Rust. Você pode usar passagem de mensagem e atores, você pode usar fork, join, locking, futures, que é uma coisa nova que você pode usar assim que é o 8. Então, qualquer um dos paradigmas de concorrência já estão prontos para serem utilizados. E aí vem a última parte aqui, que é a parte de segurança. E aí vem o antigo provérbio rústico aqui, diz o seguinte, O programa mais seguro é aquele programa que não compila. Então, isso é óbvio. Se não compilou, está seguro. O problema é se ele compilasse e desse problema depois. Então, essa daqui é a regra em Rust. Não compilou, está ótimo. Significa que eu tenho que resolver um problema que iria me causar prejuízo depois. Por que que segurança é importante? Em alguns casos, em softwares de missão crítica, você pode ter esse tipo de problema. Tem uma lista aqui, não vou falar de todos, mas, por exemplo, esse daqui foi um bug numa máquina de radiação que causou cinco mortes porque ela administrou a quantidade excessiva de radiação. Então, foi um erro de software escrito, provavelmente, em C, C++, uma dessas linguagens super performáticas. Também teve um foguete, um protótipo de um bilhão que foi destruído no lançamento por conta de um erro no software. E as falhas em 2017, foi 1.7 trilhões de dólares só de falha de programação. Tenha certeza que a maioria é no pointer exception, que é a coisa mais comum de acontecer num programa em C, Java ou qualquer outra linguagem. Bom, aí vamos entrar no Rust. Rust tem uma sintaxe tão estranha e é tão difícil. Acho que todo mundo que olha pela primeira vez vai pensar isso. E o que eu tenho a dizer é, isso é uma feature. Não é um bug. Rust foi feita para ser estranha e difícil. Por quê? Porque Rust é difícil porque escrever código correto é difícil. O NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node.js, ele teve que ser reescrito em Rust. Porque ele não estava sendo performático e estava causando erro de resolução de dependência em JavaScript. O que os caras fizeram? Reescreveram só isso em Rust. Então, apesar de você instalar um front-end dele todo em JS, o core dele foi reescrito em Rust. E o CTO da NPM falou o seguinte, eu gosto de Rust porque Rust é chato. Ou seja, não me deixa fazer besteira. Vai ficar até... Compilou, está tudo tranquilo. Beleza? Aí eu tenho mais um exemplo. Se eu fizer isso daqui em Rust, x é igual a 32. Notem que eu não coloquei o tipo aqui. Eu não disse x, dois pontos, int, ou qualquer coisa assim. Porque Rust faz inferência de tipo. Apesar de ser uma linguagem estaticamente tipada, durante a compilação, o compilador vai ser inteligente o bastante para tentar entender que isso daqui é um 32. Me parece que vai cair bem dentro de um U64 ou de um I32. Se tivesse um ponto ou alguma coisa, ele vai falar, ah, isso aqui vai caber dentro de um float. Da mesma forma que Python faz. Então, o Rust consegue fazer inferência de tipo, mesmo que você não declare direto. Na maioria das vezes, a gente declara o tipo porque fica mais legal, mais fácil de entender. Aí eu tento fazer um int mais uma string. coisa que em outras linguagens daria um resultado meio absurdo. A gente conhece algumas que conseguiriam fazer isso. O que vai acontecer na hora que você compilar? O compilador vai falar, olha, você não pode fazer isso porque você não consegue adicionar uma string a um inteiro. A não ser que você queira. Se você quiser que isso daqui funcione, o Rust te dá a flexibilidade de implementar uma trait, que está aqui embaixo, ele até te fala, isso é legal, o compilador é igual ao Clip, lá do Word. Ele vai te falando, ele te fala assim, olha, se você implementar essa trait, add, em cima do tipo integer, e ela receber uma string, beleza, aí eu vou conseguir fazer essa operação. Então, dessa forma, você consegue fazer sobrecarga de operadores facilmente, implementando as traits, trazendo ali a cartinha de RPG lá para o inteiro, para ele passar a ter o poder de se juntar com as strings. uma outra coisa interessante de Rust é que tudo é imutável por padrão. Você criou alguma coisa, por exemplo, aqui eu criei uma variável aqui, colors, um pointer colors, e ele está apontando para um vetor, o vec, dois pontos, new, isso aqui é como se fosse um método estático, que vai me retornar um novo vetor. Esse vetor, por padrão, ele é imutável, ele vai iniciar vazio, e você não pode fazer nada com ele, porque por padrão, nada, e isso é bacana, porque você começa imutável, e aonde você sabe que você vai ter alteração, você vai ter que explicitamente dizer para o Rust, olha, isso daqui é mutável, isso daqui não é. Se eu tentar incluir um item novo dentro desse vetor, ele vai me dar um erro dizendo, olha, eu não posso pegar a imutabilidade dessa variável colors. Considere incluir um much colors ali na frente do let. Então ele te fala exatamente o que você tem que fazer e em qual linha que você tem que fazer. Aí você vai lá e faz o que ele mandou. Você coloca aqui, let, much, colors, pronto. Esse cara aqui agora é imutável. Então agora eu posso alterar o valor dele. Beleza? Tranquilo. Bom, só que aí eu tenho uma outra cor, que ao invés de eu inserir ela diretamente, eu vou criar uma função que vai ser responsável por fazer isso. Está aqui em cima, add yellow. Ela recebe um vetor e adiciona um yellow dentro desse vetor. Beleza, parece que vai funcionar. Aí você roda, o que ele vai falar para você? Não é possível pegar a imutabilidade do argumento V. Está vendo o argumento lá em cima? Porque esse argumento, eu não disse se ele vai ter a propriedade ou se ele vai ter o empréstimo. E eu não disse se ele é mutável ou imutável. Então essas coisas parecem chatinhas, mas elas te dão o controle total da memória. Na hora de escrever essa função, eu tenho que dizer que ela está pegando o valor much. Ela está recebendo mutável. E eu tenho que dizer também se ela está pegando por referência ou como dona daquele valor. Então nesse caso aqui, eu estou recebendo como mutável. Aqui no caso, o V vai se tornar o dono daquele vetor. Quando o add yellow for chamada, ela vai tomar a propriedade desse vetor. O vetor é dela e ninguém mais mexe. Então, para ela é mutável, para o restante do mundo ninguém mais consegue alterar ao mesmo tempo. Então não existe referência compartilhada em Rust. É apenas um dono para cada tipo. Se eu tentar rodar esse código aqui, ele vai dizer que não pode, porque eu movi. Ele fala aqui, olha, você moveu aqui, então você não pode mais usar ele aqui. E o compilador te fala exatamente o porquê que você não pode e aonde que você moveu aquele valor. Como é que a gente teria que resolver esse caso? Isso daqui já é uma hora que você já cansou de tentar o Rust. Você já falou, meu, esse negócio aqui é muito complicado ficar fazendo esse controle. Eu vou tentar outra coisa, outra linguagem. Mas vale a pena. Você vai olhar para o compilador e vai falar isso aí para ele. Sempre que eu peço para você compilar, você me arruma merda. Porque é verdade. Cada vez que você mandar ele compilar, ele vai falar que tem uma coisa errada. qual que é a vantagem? Que ele vai te falar exatamente onde está a coisa errada. Então em pouco tempo, você vai se tornar produtivo porque você já vai pegar essas coisas no método de tentativa e erro. Não que eu esteja recomendando isso. Mas é fato que o método de tentativa e erro vai ajudar você a aprender a programar melhor, não só em Rust. Mas a partir do momento que você aprender isso aqui, aqui, quando você fizer isso em outra linguagem, você vai falar, nossa, realmente, eu estou mandando um valor mutável para dentro de uma função, pode dar problema. E você não pensava nisso antes. Então como é que eu vou resolver esse problema? Beleza, vou usar referência. Então referência é o jeito de você fazer as coisas acontecerem. Quando eu uso referência, eu estou usando o que a gente chama de borrowing, ou seja, empréstimo. O que é uma referência? Referência é um empréstimo, que a gente usa esse e comercial nas variáveis que são emprestadas, tanto na hora de passar, quanto de receber o argumento. E uma referência nada mais é do que um lock temporário em cima de um dado. Então eu tenho uma lista, eu passo essa referência para uma função, significou que eu estou locando aquilo. Eu não estou dando isso para a função. Eu estou falando assim, olha, ninguém mais pode alterar essa lista a não ser essa função. Se algum outro lugar tentar alterar, você barra. É só essa função que pode. A hora que essa função terminar, ela devolve a propriedade para o original, que seria aqui o colors. O colors volta a ser o dono desse vetor. Aí o colors pode fazer o que quiser. Ele pode alterar, ou ele pode passar para outra função, e essa função, a partir daí, vai se tornar a única possível de fazer alterações em cima daquele valor. E por aí vai. Então a partir do momento que você aprende a usar as referências, o compilador fica legal, ele entende o que você quer fazer, e você, naturalmente, vai acabar escolhendo bem quais são as chamadas de função que você faz, e quem altera dado, e quem não altera dado. Então isso aqui é um jeito de você evitar todos aqueles problemas de no-point reception que você pegaria só em runtime. Os runtime problems você vai pegar na hora de compilação. Por que a gente não se preocupa com isso em outras linguagens? Porque elas resolvem isso para a gente de maneira automática, com o garbage collector. Então você tem lá rodando um garbage collector, ou você tem algum outro tipo, tem linguagens, inclusive, que nem se preocupam com isso, elas deixam você colocar como parâmetro de função um valor imutável. E aí você manda lá uma lista, e você não sabe mais quem está alterando aquela lista, vira o caldeirão aí que mostraram na palestra anterior. Um monte de gente colocando tempero na mesma sopa. Então a ideia de Rust principal é essa, fazer com que os donos de cada valor sejam explícitos para quem está programando. Isso faz com que seja extremamente rápido e seguro. Aí para finalizar, a parte do ecossistema de Rust. O ecossistema de Rust já está muito bem estabelecido para embedded, como eu falei, embarcado, até para mobile, já tem bastante coisa rolando, por conta da eficiência energética. E já tem muita gente utilizando isso em produção real, para IoT, por exemplo. Parte de CLI, ou seja, eu quero criar uma ferramenta de linha de comando que vai fazer tal coisa. Eu compilo em Rust, eu tenho um único binário para eu distribuir nos meus servidores. Então é muito mais fácil do que eu ter que criar um ambiente inteiro. E a parte de gaming em blockchain. Então essa parte do meio aqui é a parte que está super bem estabelecida em Rust. Mas não é só isso. O Rust também pode ser usado para web, para web assembly. A Mozilla está investindo muito em web assembly. Tem frameworks para você criar ferramentas desktop com eletron em web assembly. Então é bem legal. Parte de microserviços, aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos de empresas que já estão usando o Actix como framework para microserviços. Sistema operacional, eu citei o do Google, o Fuxia, mas tem o Rodox, que é um sistema operacional escrito 100% em Rust. Essa é a ideia. É um projeto acadêmico, mas é super bacana, você já consegue instalar e usar. Tudo nele é em Rust, até o gerenciador de janela dele é em Rust. É bem bacana. E memes, né? Se você entrar na comunidade Rust, o que você mais vai ver são os stickers e as piadas, tá? Não se sinta ofendido se você programa em outra linguagem, porque essa galera gosta de zoar muito. Tem até um canal no Reddit chamado Rust Jerk, que é um canal só para fazer piada. Então, é uma das bases aí da linguagem. Todo o ecossistema de bibliotecas está dentro do crates.io, tá? Crate é o que o Rust chama de biblioteca, de library, de pacote, ou seja, qualquer coisa que você pode instalar distribuído é um crate. E atualmente tem mais de 18 mil crates. Então, aqui tem framework web, tem ferramenta para muita coisa, isso está crescendo muito rápido. E como eu falei, tem muita coisa aqui que foi escrita em Rust, mas não para ser usada em Rust. Para ser usada em Ruby, em Node, em Python, que você vai instalar utilizando aqui o cargo, mas quem vai consumir é uma aplicação em Python, em Ruby. Isso é um caso de uso muito comum. O cargo também, que eu não podia deixar de citar, porque o cargo se tornou meio que referência nos gerenciadores de pacote. No mundo de Node, como eu já falei, o NPM acabou, além de sendo reescrito em Rust, trazendo muita coisa no front dele também, que é inspirado em Rust. O Python Poetry, quem não conhece é como se fosse um pipenv, para quem trabalha com Python, que segue a mesma filosofia do cargo. E o Craft, que é uma ferramenta para instalar extensões em C, que também é baseada no cargo. E o cargo, basicamente, é a ferramenta única que você precisa para fazer tudo. Então, você entra lá no seu terminal, cargo new, cria um projeto novo, cargo run, roda o projeto, o FMT formata o código para você, bonitinho, usando as especificações de estilo, de código. O check, vai ver se o código está com algum problema que não consiga ser pego pelo compilador. Problemas, por exemplo, de bibliotecas externas que não têm segurança, por exemplo. O doc para gerar documentação, que já é da própria linguagem, você não precisa de algo externo. O teste para rodar os testes, Rust também não precisa de uma biblioteca externa para fazer unit testing, você simplesmente escreve teste em cima de uma função e ela já vira um teste unitário. Build, install, publish, por aí vai. Ou seja, o cargo é o que faz tudo no Rust e ainda tem plugins. Então, você consegue instalar plugins dentro do cargo, é a ferramenta mais usada. E, bom, tem muita coisa mais dentro do ecossistema, mas não dá para falar de tudo porque tem, como eu falei, 18 mil e as coisas estão muito novas e como elas estão muito novas, elas estão sendo muito mantidas e atualizando muito rapidamente. Então, dificilmente você vai ver alguma coisa que está abandonada por muito tempo no Rust. Se tiver, alguém já fez um fork porque a comunidade está começando a crescer e por enquanto a gente ainda não cai naquele problema de ter abandonware dentro do Create.io. Para finalizar, alguns links. t.me barra rust lang br. Entre nesse grupo porque ele é muito legal. Rust SP. A gente está fazendo alguns meetups. Agora em novembro vai ter o segundo. Então, são meetups para falar só de Rust. Já teve o primeiro lá na log nesse mês. Então, tem o meetup aqui Rust SP. Se você quiser fazer cross compilação, tem uma ferramenta bem legal. O que é isso? Você desenvolver no Linux e com um único comando você já compilar para Windows, para Mac, para BSD. Ele vai gerar binários para todas as plataformas que é o cross. E alguns links para quem está querendo estudar Rust. Rust Links e Rust by Example. Esses dois nomes aqui são os principais para você começar se você tiver interesse de aprender Rust. E é isso. É isso aí que eu tinha para falar. Alguém tem perguntas? Deve ter mágoas. Tenho certeza. Boa. Você tem que gravar aqui. Essa pergunta é boa. Qual que é o lado ruim do Rust? Tem algumas coisas que, na minha opinião, são ruins. Não que sejam impeditivos ou bloqueantes para você usar Rust. Não necessariamente ruim, mas é uma linguagem nova. Então, há pouco tempo o Rust ficou estável. Então, a adoção ainda está começando. Então, é algo para você que é early adopter e está querendo investir algo para longo prazo. Eu costumo dizer que Rust hoje é o Python há 10 anos atrás. Eu lembro que em 2008, no encontro do Grupo Py que teve lá na Livraria Cultura, tinha umas 4 ou 5 pessoas e a pessoa falava para que eu vou usar esse negócio? Hoje é uma das linguagens mais usadas no mundo. Então, esse momento hoje de Rust é um momento assim, a gente acredita que a proposta da linguagem é boa e que ela vai resolver alguns problemas importantes, mas é um investimento que, por exemplo, apesar de já ter vários empregos, várias vagas de emprego para quem está querendo investir em Rust, é algo muito pessoal. Você faz porque você gosta e porque você acredita que isso vai te trazer benefícios fora do Rust, inclusive. Então, isso é uma coisa que pode ser ruim, mas logo, logo vai melhorar porque muita gente, mais pessoas vão adotar a linguagem. A segunda coisa ruim é a curva de aprendizagem. Por quê? A gente está acostumado com o modelo de orientação objeto, que a gente aprende com Java, a gente já tem dificuldade para implantar esse modelo Java dentro de outras linguagens tipo Ruby ou Python e agora você vem com uma linguagem que não tem orientação a objeto, mas tem, entre aspas, utilizando o conceito de traits e que também pode ser funcional ao mesmo tempo. Então, você tem que limpar tudo o que você sabia de arquitetura e de orientação e aprender uma coisa nova com a mente limpa. Então, isso vai te dar trabalho para aprender. E o outro problema é o terceiro, é que o compilador ainda é lento. Como o Rust resolve tudo aquilo, ele vai se preocupar em resolver, em evitar que você tenha problema em runtime, a compilação dele demora um pouco mais. Não que assim, ah, você vai ficar dias compilando. Não. Ele vai demorar segundos a mais. Se você pegar um compilador de C, ele vai com, em milissegundos, ele já te joga um binário ali. e o Rust vai demorar, sei lá, 50, 30, 40 segundos, depende de quanto complexo está o seu código. Então, esses são os três problemas. Eu poderia citar um outro, mas isso foi resolvido agora na versão Rust 2018, que é o tamanho do binário. Até o Rust 2015, o tamanho do binário também era grande, por conta desse monte de checagens. Mas isso foi resolvido na última versão do Rust. Por final, tem mais uma coisa ruim, para ver que eu não estou só falando das coisas boas. é que assim, existem duas versões de Rust. A que a gente chama de Stable e a Nightly. O Stable é lançado a cada ano. Então, você tem um Stable a cada ano. O Nightly, ele é rolling release a cada seis semanas. Então, a cada seis semanas tem um Nightly novo. E a maioria das bibliotecas que você encontrar aqui no Crate, naquele site que eu mostrei lá, elas vão estar dizendo suporte only Nightly, porque ela está usando coisas novas, macros procedurais e coisas que chegaram faz pouco tempo. Então, você não vai conseguir colocar o Rust em produção utilizando o Rust estável se você quiser usar coisas que são realmente legais, mais novas. Você vai ter que esperar o próximo Stable. Então, é uma coisa que eu acho que em um ano, dois anos vai se resolver porque vai chegar em um patamar que já vai estar mais estabilizado. Mas é isso. Eu não me lembro de outra coisa ruim até o momento. Beleza? Você tinha comentado até do ponto da novidade e você até comentou o que eu ia perguntar que é do Rust 2018 que está para lançar. Se tem alguma coisa que você olhou que você viu que é legal, novidade que está para sair nessa daí. Assim, novidade que eu acho que é bem de uso geral é a parte de features, que é o Async Await. O Rust no Nightly já tinha Async Await já, agora ele traz para o Stable o Async Await, que é basicamente é um açúcar sintático para você conseguir escrever lá na sua função Async Await e você conseguir decidir qual é o back-end que vai, o loop que vai gerenciar isso para você, a parte de concorrência. Então, é uma feature bem legal porque todo mundo está adotando. Python adotou Async Await, JavaScript, Go tem o seu similar, ou seja, é uma coisa que estava realmente faltando e que agora já tem. E coisas de implementação interna do Rust que mudaram bem legais são as traits, aquela parte que eu falei das características que parece um jogo de RPG teve muita melhoria dentro do sistema de traits, ficou muito mais fácil usar. E eles removeram um pouco da verbosidade, o código passou a ser mais limpo, você não precisa mais ficar escrevendo um monte de símbolos esquisitos para fazer uma coisa, deixaram muito mais enxuto. Isso aí. Beleza? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Valeu então, obrigado, hein? Show de bola!